Os meses todos madeira, enfeitados de emoções, paróquias da ilha inteira, com arreiais e canções. São as marchas e cantares, os potiscos, a ilusão, sons e danças populares, para manter a tradição. São três santos em janeiro, em fevereiro dois arreiais, nas cadeias o primeiro, e a seguir bem sombras. Peço tem três rumarias, abril e espírito santo, santíssima trindade, em maio, junho, em festa e arreiais. Os meses todos madeira, enfeitados de emoções, paróquias da ilha inteira, com arreiais e canções. São as marchas e cantares, os potiscos, a ilusão, sons e danças populares, para manter a tradição. Calor do julho, euforia, cinco santos em procissão. Nossa Senhora do Mundo, naquela está, está no nosso coração. Setembro não fica atrás, guarda um restinho de luz, entre os santos que nos traz, está o Senhor bom Jesus. Os meses todos madeira, enfeitados de emoções, com sonhos da ilha inteira, com arreiais e canções. São as marchas e cantares, os potiscos, a ilusão, sons e danças populares, para manter a tradição. Outubro, milhado divino, o rosário começa o mês. Novembro, santo abelido, São Martinho, calor outra vez. Festas da terra com sabor, e dezembro festa de amor. Ainda tem chama o metal, e já se prepara o carnaval. É sempre assim todo ano. Essas palminhas, vamos lá então. Ei!